A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Eu vejo o depósito, ele está no plástico! Ele vai te dar um saco de piedra! Música 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 Eu vou depender um livro Eu vou te dar um chita no trono Música Para eu ser sem problemas Sem bril E a soldado Para que ninguém tenha problema Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês vivem? O que vocês fazem a revolução agora? Mas vocês estão fazendo a mesma coisa? O que vocês estão fazendo a mesma coisa? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo a guerra? Vocês estão fazendo a guerra? Vamos ao mesmo! Vocês estão fazendo o nosso livro! Porque eu tenho o nosso livro! Meusus? Que eles vão passar! E eles vão passar a minha gente! Eu acho que você tem o livro mesmo! E não põe! Porque você faz isso! E ele vai! Você consegue fazer isso? Como você faz isso? Não entende-se! Não entende-se! Não entende-se! Não entende-se! Não entende-se de Alice. Não entende-se de sei. Não entende-se essas mães... que Deus tenha chegado agora para me soldier! Venha-se a filosofia! A vida é a maitras! 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 Nadou! Depo de tudo isso, o homem subiu! O homem sempre existiu! Malgris a maitras, não estamos presentes no homem, o homem não está se caindo porque nós estamos para o servidor do mundo, durante toda a durada de nossa vida! A maitras Nadou, você quer jure! Você quer jure de todo o espírito, e de todo o soldado que serviu do mundo, que estávamos para o servidor do mundo, e da toda a vida! Eu quero jure! Para o servidor do mundo, até o que o maitras está retornando! SEMoMA NADOU! NADOU! Que vos �ободikke, estes prergidos... Eu gosto de reforcer! Se eu quero mais... Nós sabemos todos os paquitos juntos! Mas, nós temos que sair da família malereza. Jodia, está chegando ao chita sobre o grande trône. Jodia, a vida é um exemplo para todos os malereiros desesperados, que pensam a vida em uma vida, que perdeu a confiança, que não conhecem tudo, que tem destino. Que não conhecem a vida reserva de grandes coisas para você. Mas, se você não conhece como maîtres, não tem mais nada. Não tem milhões de pessoas. Não tem mais nada de pessoas que passam em sua aparência. Porque se você não conhece como maîtres, todo mundo tem que sair de uma família. Se você não sair de uma família ou sair de uma família, se você não sair de uma sociedade, mas hoje a vida tem que sair de uma vida. Você quer dizer que hoje não está? Não tem que ver, não tem que ver se vocês funcionшь vão, Tchau, tchau. Nadeu, não se achar de banho. Não se achar de cabrinha. Não se achar de mouton. Não se achar de bêta. Não se achar de tiburic. Não se achar de coden. Não se achar de poule. E Nadeu, Green Baguio, ele vai sair do chambliê. O dia que o Maître Sala retouna, ele reclama o o oia, ele vai dar uma fiação com honra. E se ele vai o Maître Sala morrer, se esse pite-site li, que ele reclama o o oia, que ele reclama o trono, é para ficar com fiat, com honra. Porque, cada vez que nós façamos o bagaio que está para nós, nós vamos levar o que está feliz. A gente falou, não se achar de cabrinha, não se achar de cabrinha. 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 Não se achar de você. Não se achar de você. Não se achar de minha razão. Minha razão representa um bagaio que está no bagaio. Não se achar de cabrinha. Não se achar de cabrinha. Não se achar de cabrinha. Faz tudo o que precisa. Faz como se a atuado. Faz como se o Maître Sala te lhe. Faz como se o Maître Sala te lhe. Não nos amigas. Nós vamos nos expressão. O que para nós é o que nós vamos nos holds, queremos de uma confiança. É para nós que nós vamos nos holds. Até que o mestre está me tornando. Eu mesmo estou aqui, para o来o. Vem cá, vem cá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?